Oi pessoal, Anitta fala da sua primeira crise de dor por endometriose. Foi gravando o clipe de show das poderosas. Veja aqui mais detalhes da doença da cantora. Mas antes vamos aprender a ganhar dinheiro? Já imaginou ganhar dinheiro todos os dias aqui no YouTube apenas criando canais como esse aqui que você está vendo? Conheça agora essa grande oportunidade. Basta clicar aqui embaixo no link da descrição. Agora que vocês já aprenderam a ganhar dinheiro, vamos à notícia. Anitta revelou ao Fantástico quem tem convivido com a endometriose há 9 anos sem saber o que tinha. Em conversa com o repórter Felipe Santana, a cantora voltou a falar do problema que vem enfrentando e que em breve será tratado com cirurgia. Ela contou teve uma crise da doença durante a gravação do clipe da música Show das Poderosas. Foi a primeira vez que eu senti essa dor na vida. Parecia que eu ia morrer. E no making of, eu meio que, para assim, respiro. Tenso, meu Deus, eu vou conseguir gravar, dançar. E aí eu fui. Gravei até o fim. Mas logo de lá da gravação do clipe, eu fui direto para o hospital. Com dor, revelou a cantora Anitta. Enquanto espera pela cirurgia, ela segue enfrentando o problema. Para eu estar conseguindo falar com você, eu tomei 3 remédios para dor. Ela disse ao jornalista. Anitta contou que não sabia o que tinha e que tentou resolver de várias formas. Pensavam que era falta de higiene. Aí eu virei uma paranoica da higiene. E não melhorava. Já cheguei a tomar antibiótico por 6 meses sem parar. Já tomei de tudo quanto foi remédio. Já fiz tudo quanto foi coisa que as pessoas falavam em médicos. Ela só foi descobrir o que tinha endometriose. Durante a internação do pai, para retirar um câncer no pulmão. Durante os dias em que esteve no hospital, uma amiga da cantora, que é médica, sugeriu que ela fizesse um exame. Me botou numa ressonância magnética e viu a endometriose lá. A doença surge quando o endométrio, que é um tecido que reveste a cavidade do útero, começa a migrar para fora, em direção aos ovários e a cavidade abdominal. O problema pode causar fortes cólicas menstruais, dor durante as relações sexuais, dificuldade para engravidar e até infertilidade. Ao Fantástico, Anitta explicou o porquê de ter exposto seu diagnóstico de endometriose. É sempre uma culpa na gente. É sempre a gente estar fazendo alguma coisa errada. Aí eu falei, vou falar isso publicamente, porque hoje tudo que eu falo tem um alcance muito grande. Se eu puder, de alguma maneira, alcançar mulheres que estão na mesma situação que eu ou no início. E depois que falei, veio um monte de gente falar comigo. Então, a minha vontade era só de trazer uma melhoria para as mulheres no geral, entendeu? Mais informação para que as coisas mudem, declarou ela, que foi arrastada ao médico por Murda Beaps, com quem acabou de se casar. De acordo com o médico ginecologista Marcos Tcherniakakos, cerca de 8 milhões de mulheres brasileiras convivem com endometriose. Estamos falando de uma doença que assumete 10% de todas as mulheres que menstruam no mundo inteiro. Existe um dado do Ministério da Saúde do ano de 2021. Cerca de 26.500 mulheres foram atendidas. Dentro dessas, 8 mil mulheres chegaram a realizar alguma intervenção cirúrgica, destacou o médico. E você, já tinha ouvido falar de endometriose? Conhece alguém que tem ou precisa saber dessa informação? Mande para ela esse vídeo. E ajude mais pessoas se tratarem dessa doença que não é brincadeira. Agora nosso vídeo chegou ao fim. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri